Do ano passado pra cá, muita coisa mudou. Aprendemos novas formas de estar presente e um novo jeito de estudar. Vestibular Digital Florence 2021.2 Atitude para fazer o seu futuro acontecer. Confira os cursos disponíveis, entre eles, o novo curso de administração. Inscreva-se! Primeira mensalidade por R$ 49,00 e desconto de 50%. Florence, a transformação está em você. Obrigado.